O agronegócio é a face do Brasil que dá certo. O orgulho de um país grandioso, orgulhoso de seus contrastes e diferenças. Este mundo chamado agronegócio, construído de sol a sol por produtores, homens e mulheres que lutam dia a dia, faça chuva ou faça sol, para ver o campo florescer. Este é o Brasil, terra da produtividade. Segundo a FAO, órgão das Nações Unidas, vamos ser em 40 anos a cesta de alimentos do mundo. Temos todas as condições para isso. Vivemos transformações inacreditáveis nas últimas décadas. Temos 300 milhões de hectares de terras agricultáveis. Mais que Estados Unidos e Rússia somados. E tudo isso sem precisar derrubar uma árvore sequer da Amazônia. Temos mais água que todos os países da Ásia juntos. No Brasil, produzimos boia-capim, em perfeita harmonia com o meio ambiente. Somos o número um do mundo nas exportações de carne bovina e carne de frango. Temos uma pecuária leiteira forte, que produz litros e litros de qualidade. Uma agricultura rica, diversificada e que consegue duas colheitas por ano. Já somos o celeiro do mundo. Nossa colheita de grãos é ano a ano maior, produzindo praticamente nas mesmas áreas. Há décadas batemos recorde atrás de recorde. Somos líderes em produção e exportação de suco de laranja, açúcar e café. Líderes em exportação de etanol e de sua tecnologia de produção. 47% da energia consumida no país é proveniente de energia limpa. Grande parte dela vinda do biodiesel e do etanol produzidos por nós, pelo setor agro. Um país de terras e culturas diversas. Um país de muitos contrastes e de muito trabalho. Produzimos grãos com eficiência. Temos um quarto do comércio mundial de soja com apenas 6% da área plantada. Produzimos papel e madeira vindos de florestas plantadas. O Brasil investe pesado no campo. Frigoríficos e indústrias processadoras crescem e ganham no mundo. Agricultores, pecuaristas e silvicultores utilizam-se no dia a dia de tecnologias avançadas de manejo e engenharia genética, com controles sanitários rigorosos e respeito ao meio ambiente. A renda do setor está em forte expansão e ajuda a aquecer a economia do país. Produzimos sem subsídios, de maneira aguerrida e competente. Investimos em tecnologia e na pesquisa agropecuária. O uso intensivo de capital é uma realidade nas grandes fazendas brasileiras. Abrimos mercados para nossos produtos. Exportamos tecnologia de produção. O agronegócio do Brasil dá orgulho também pela qualidade de sua comunicação. Nós, da ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, nos orgulhamos de estar nesta estrada da produção. Nosso orgulho é do tamanho da nossa responsabilidade para com o Brasil e o mundo.